Abre a janela, vejo o sol brilhando lá fora Peço a benção pra mim, ó senhora E agradeço o pão de cada dia Joelho no chão, peço proteção E que Deus me guia, me livra de todo mal Posso usar o meu lado, eu sei que caiu E os inimigos sempre tentam não piscar nosso legado Fiz o impossível, já vira possível Em questão de tempo, eu sei que isso te gera revolta Igual dizia MC Lip, favelado também pode E o favelado também pode Sonhei que contava com o Kevin Que eu ganhava um sorteio no Wesley A Tiger Black, calura Malbreg A Tiger Black, calura Malbreg Ouvi o Marques e o céu cheio de pipa Ouvi o Liro falando com Deus Eu vi o Raridade passando a visão Da cracolante onde a mente escondeu A geladeira não tá mais vazia Não ouço mais o onco da barriga E no barraco sou isso da rainha E no barraco sou isso da rainha Agredida Joelho no chão, peço proteção E que Deus me guia, me livra de todo mal Posso usar o meu lado, eu sei que caiu E os inimigos sempre tentam não piscar nosso legado Fiz o impossível, já vira possível Em questão de tempo, eu sei que isso te gera revolta Igual dizia MC Lip, favelado também pode E o favelado também pode Sonhei que contava com o Kevin Que eu ganhava um sorteio no Wesley A Tiger Black, calura Malbreg Ouvi o Marques e o céu cheio de pipa Ouvi o Liro falando com Deus Eu vi o Raridade passando a visão Da cracolante onde a mente escondeu A geladeira não tá mais vazia Não ouço mais o onco da barriga E no barraco sou isso da rainha E no barraco sou isso da rainha A geladeira não tá mais vazia Não ouço mais o louco da barriga E no barraco sou isso da rainha E no barraco sou isso da rainha Agredida E no barraco sou isso da rainha